O que aconteceu é que essa empresa... Porra, Gaulei, senão a cabeça sair... Organiza o campeonato, patrocinadora do campeonato. Ela mandou uma mensagem, praticamente uma intimação, dizendo que... Se estrimar é viado! Não é pra gente falar sobre... Se estrimar, meu campeonato é viado! Aí, porra... Aí não tem como, né? Aí é lei máxima! O campeonato não é sobre a gente... Pra gente transmitir o campeonato. Não é pra gente fazer radinho de pilha sobre o campeonato. Não é pra gente fazer absolutamente nada. Cuidão, adora a situação de achar tanto... Quem é esse cara? Confrontou-se e voltou a narrar na stream que está associado a ameaças ao Gauleis. Abraço e sucesso. Não teve ameaça alguma, meu parceiro. Prod by Math, porra! Galera, é o Bida? Não conheço, desculpa. Galera, esse aí... Bota no chat aí, instagram. .com.br Prod by Math. Esse rapaz aí, a nova geração do Hit... Não tá me pagando porra nenhuma! Mas eu esqueci de responder ele, então eu vou... Fortalecer o Cria, ó. .com.br .com.br Quem é esse cara? É o... .com.br .com.br Velho Vup, né? .com.br 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 Tendo em vista que já tinham decidido que a BTS TV iria fazer as transmissões oficialmente. Galvez teve que ficar no radinho de pilha e ele... Caralho, paisão, que cabeça é essa? Não teve problema com isso, ele fez um radinho de pilha e, mano, foi suave. Só que mesmo assim, em números, Galvez... Radinho de pilha é só áudio, né? Isso eu entendi legal. Amassou a transmissão da BTS. A parte zoada, não do Galvez, né, mas de algumas pessoas ali do chat do Gal, é o hate que, mano, vocês vão dar no chat da BTS. E aí, mano, já perde a razão, tá ligado? Não tem sentido. Pra começar, que eu não tenho nada contra quem aceitou o convite de trabalhar pra BTS, né? Caralho, não tem o preto, meu irmão. Porra! Não tem o preto! Caralho! Tem aqueles que tinham, sim, uma certa ligação... Um! Eu só quero um! ...com a tribo, como o Fer, por exemplo, que sempre aparecia nas transmissões do Gal. Esses caras nada mais estão fazendo do que garantir o deles. Eles receberam ali uma proposta em dinheiro para participar das transmissões e tá tudo bem. Tá tudo bem, tô bem. Aí, apareceu um preto. O problema está naqueles que estão cutucando o Galvez, andando indireto, ironizando o fato do cara não poder transmitir, mas, principalmente, as mensagens, e-mail, segundo o relator próprio Galvez, em tom ameaçador, mano. Tá fudido! Eu vou me pegar, sim, eu vou... Outra coisa, tudo bem você... Calde preto é uma piada, cara. ...se trampar pra BTS. Só não vem falar que você tá lá pela comunidade, que você está lá pela volta do antigo estilo de transmissão. Isso é tudo mentira. Todo mundo que tá lá, tá lá pelo dinheiro. Não, pô. Tem gente que tá pelo amor ao cenário. Eu estou aqui pra ajudar o cenário nacional. SES tá aqui 30 anos, o cara quer ajudar, sim. Os caras do Dota estão comendo pão com merda! Esses caras, até alguns meses atrás, estavam no Valorante, e só voltaram pro SES porque foram dispensados pela Riot. Outra parada que ninguém fala muito disso publicamente, mas quem é do meio sabe, porque roda os bastidores, é que, sim, existe uma certa, não digo inveja, mas uma raiva por parte de diversos narradores e casters com o Gaul Leis. Por tudo que ele criou, por tudo que ele se transformou, com tudo que as pessoas não... Caralho, não tem um que coma a xereca aí. Se jogar uma xereca ali, os caras saem voados. A grande consideração é que várias outras pessoas tiveram a chance de fazer exatamente a mesma coisa muito antes do Gal, porque o Gal, mano, saiu atrás... Caralho, caralho, como é que ele era, mano? Caralho. Porra, caralho. A diferença é que ele não se acomodou em transmitir pra uma empresa recebendo um salariozinho. Ele fez o dele, no canal dele, pra ele, com os amigos dele e deu no que deu. Sempre foi cabeçudo. Alguns de vocês podem até falar, ah, pô dog, mas o Gal também já comprou direitos exclusivos de transmissões. Caralho. O Gaul Leis teria gasto cerca de 30 milhões de direitos... Gaul Leis, 30 milhões... 30 milhões na mão da minha mãe. Faz um estrago, hein? Sim, e daí? O ponto aqui é que ele nunca viu de uma fé contra ninguém. Eu nunca vi ele nem sequer dando indire... Caralho, o... O Gal, o Gal, o Gal fez coisa com ele, né? Sou eu? É, te ironizando, zumbando da concorrência. Ele faz o dele, dentro das quatro linhas e pronto. E eu não tô falando que o que a BTS tá fazendo está fora das quatro linhas. Contudo, o Gal ficou sem os direitos. Ele aceitou isso, foi fazer o... Aceitou, sim. ...radinho de pilha. Ele recebe o e-mail dizendo que não pode fazer aqui... Ih, foi o Casimiro que mandou o e-mail? Ah, mas ele falou, contudo, ninguém viu esse e-mail. Nunca mostrou pra ninguém. Beleza, vocês têm um ponto. Só que basta analisar tudo que foi feito logo depois. Pouco tempo depois, esse relato do Gal, misteriosamente, fizeram alguns updates, algumas... Tá com o olho sujo, hein? Atualizações ali nas normas de transmissão que impossibilitou o Gal de fazer coisas simples, como, mano, mostrar o replay de uma jogada. Quer ver eu transmitir essa porra de graça? Quer ver eu transmitir essa porra de graça? Eu abro a porra da live, boto no mundo e transmito essa porra. É... compiladinho ali dos melhores momentos, também não pode mais. Nem cameraman o cara pode. Mas no server aqui do Major não está funcionando, os caras falam que é um problema do CS2, não tem o que fazer. Então não tem o autodirector funcionando. Pra gente tentar solucionar isso, a gente falou, pô, vamos botar um cameraman... Vamos entregar currículo. ... fazer um feed pra galera poder acompanhar com uma qualidade um pouco melhor, tal, não sei o quê. Não pode mais esse feed compartilhar. Pode fazer nada! Eu posso até ter um... Caralho, valeu, Flavio. Deixou forte. Nem vai fazer aqui, mas esse feed eu não posso compartilhar com outras pessoas. Tá tudo bem, né? Valeu, pai. E o replay e melhores momentos, essas coisas, também não tinha nada escrito, né, e definido. A gente quis trazer um pouco mais de qualidade. Ah, fizeram esse update aí, essa atualização. Não vai poder ter replay. Não vai poder... Caralho, igual lixo. Pode fazer nada, viado. Poder ter, né, essa estrutura e tá tudo bem, né? Então, no final das contas, a gente tá tentando trazer o melhor possível. O Shaolin, que eu acredito aí ser um dos donos da BTS, se ele não... Fábio... Fábio... Ah, ele que é o Shaolin? Fábio... 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 Ele é quem tá representando a empresa? Em uma entrevista recente pro Game Arena, ele disse que os números de viewers de uma transmissão não definem o sucesso do evento. Só que é o seguinte, a BTS é parceira da BetBum. A BetBum é uma casa de apostas russa que tá chegando no Brasil e tá usando a BTS, né, tá usando aí o fato de ter os direitos de transmissões do Major pra tentar conquistar o público brasileiro. Porém, como toda empresa, né, principalmente aí uma empresa de aposta, o que ela mais... Galera, acho que ela lançou o BetBum no chat aí, ó. É conversão. Então eles não estão colocando grana na BTS buscando aí o crescimento da comunidade, a evolução do Counter-Strike no Brasil. Não, eles querem conversão, eles querem pessoas. Todo mundo quer isso. Brasileiras depositando grana na BetBum e apostando. Só que o tiro sai pra dar culatra, porque se até então 10 pessoas depositaram algum valor na BetBum por conta da BTS, mano, já é muito. E dessas 10 pessoas, caso, né, elas existam... Que isso, mas tem direto. Deve ser o Shaolin e outras quatro devem trabalhar dentro. Na minha visão, não é um negócio sustentável por tanto tempo. O Gaulês incomoda muita gente, não é de hoje. Uma dessas pessoas que ele incomoda há muito tempo é o Shaolin. Em uma entrevista pro Flo... Caralho. Uma entrevista. Três anos atrás, pô. Quando vai lá o encontro dos inscritos? Nunca, se Deus quiser. Quase quatro anos atrás, ele se embola pra falar quase que gagueja pra dizer que o Gaulês mais prejudica do que ajuda a comunidade. Ele criou algo ali que no fim deu certo pra ele, mas muita gente perdeu por isso. Pô, foda-se. A comunidade também perdeu por isso. Shaolin matando de boca. Você acendeu com o Gaulês? Vão ver. Esse cara eu conheço? Esse cara eu conheço? Esse cara que eu conheço? Por que que ele saiu? Esse cara que eu conheço? Esse é o cara que eu conheço? O que esse cara aqui? Esse cara eu conheço? Esse eu sei quem é. Cadê esse cara? Esse cara que eu sei que é? Eu conheço. Esse aqui eu sei você. Eu conheço. Esse eu sei que é. Eu conheço. Eu conheço isso aqui. Isso aqui é... Já fui amigo meu. Isso aqui. Coésse isso aqui. Joguei bola com ele aqui. Acorda! Ele funciona com... Eu tirei... Antes, agora... Criou a dificuldade pra ter a solução. Ele fazia a transmissão dele por fora, tendo mais viewers que o oficial. Sim. Então, o patrocinador do oficial ia reclamar, tipo, por que que eu tô patrocinando você fazendo um torneio e um cara pode? Ah, porque a polícia... Ué, porque o cara é pica, pô. Gauleires, querendo ou não, é pica, pô. Vocês que tem... Tem... Pode falar 300 coisas dele. Agora, o filho da puta que abre live 3 da manhã jogando a porra de CS. Jogo de 98. Bota 50 a cabeça. Porra, aí, maluco... Porra, desculpa, mano. Aí, entra na minha casa e como cuida da minha família. Porra, maluco é brabo, velho. Porra, maluco é pica. Agora, se ele faz merda com os outros, aí é outras coisas. Se esse cara faz isso com um brinquedo, imagina com a presidência do país. Gauleires, você vai ser presidente do Brasil. O cara faz me run e tem 8k de cabeça na live. Duvido que já comeu mais xereca que eu. Desculpa, agora aí, te elogiei, mas duvido. Duvido nós. Solteiros, soltos, assim, ó. Em qualquer lugar, Bahia, Florianópolis, tu come mais xereca que eu. Porra, aí. Pode botar a tua melhor versão e eu boto o meu melhor shape. Porra. Você nunca vai entender agora. Pode bangar na B, pode fazer a perfeitinha do Fallen. Num cenário em que nós dois somos solteiros. Porra. Irmão. Modo barril. Porra, nunca paguei não, meu filho. Nunca paguei. A não ser... A tua mãe, que eu quis pagar, ela não aceitou. Porque ela se apaixonou. Entendeu, Lucas? A tua mãe, que era o que eu ia pagar, ela aceitou de graça. Não aceitou da volta. E tem mais vio que você. Daí, ele... E no fim... E tem mais vio que você. Se deu certo, ele é gênio. Então, no fim, ele... Aham. No fim... Mas ele erra, né, cara? Esse cara... O Monarque... Cara, o Monarque... Porra. Só fala, só... Só... Só manda pio. Esse cara nunca errou. Se é o cara que eu conheço, esse cara que nunca errou. Só daquela vez. Certo, é gênio. Se não tivesse dado certo... Só daquela vez. Mas que erro, hein? É a de sua xereca, moça! Estaria falando mal e... E também não existiria o problema. Que isso? Caralho, do lado do Paulo e Serra. Deu certo, é gênio. A todo momento, aqui, o cara tentando, de alguma forma, tirar o mérito do Gau Laze e de tudo que ele criou. E se não, por diversas vezes, essa entrevista aqui, o Gau é um problema. Como se você ter o monopólio de algo fosse um problema, sendo... É, sim. Pra quem tá embaixo, a panela só é ruim pra quem tá de fora, rapazão. Isso aí é o ditado... Ditado popular. Dito popular! Que eles estão almejando, que eles querem desde essa época, é o monopólio de volta. Eu vou falar uma parada aqui, só que eu preciso que vocês separem. Números de títulos. Então, em 2016, quando não existia Gau Laze, quando ele não transmitia... Ele nasceu em dormir. Realmente, em títulos, o Brasil, pô, era muito maior. Quando o Gau Laze não transmitia, o melhor time de CS do mundo era um time brasileiro. Mas, o público daquela época não era tão grande quanto é hoje. O que o Gau Laze fez, de lá pra cá, mas que dobrou, mas que quase implicou aí o tamanho do cenário de CS no Brasil. O que o Gau Laze pega hoje de ver o jogo da Fúria, oito anos atrás, cento em um jogo da SK. Pô, por mim, não tinha que ter nenhum. O trabalho dele, feito do jeito dele, porque, sim, é uma transmissão. O Shaolin chegou a dizer recentemente que o que o Gau faz não é transmissão. Ele fala que até uma ofensa você chama... Caralho, o que é isso aí? Pô. Caralho. Tá fazendo eco já? Já guardou a Glock já na... Pô. Caralho. Ferdou a round já de eco, tá com a cara no saco. Pô. Caralho. Dropa a C4 aí, paizão. Eu quero... Dropa a C4 aí, pra eu plantar ali. Dá aí, dá aí. Pô. Caralho. Arrachadinha do Fire. Pô, solta a C4 aí, paiz. Pra eu plantar ali. Solta aí. Caralho, solta aí. Pô. É uma ofensa chamar a live do Gau de transmissão profissional. Pô, essa fonte aqui tá uma... Marca a live do Gau de transmissão profissional, mesmo com todas as dificuldades. Não, mas isso aí, isso é... Não, é... Profissional é porque ele fica zoando, né? Mas é uma transmissão, pô. Pra quem gosta, acho que é bom pra caralho, mano. É que eu não... Tudo que o Gau criou, tudo que o Gau fez, por mais que hoje tenha dinheiro envolvido, por mais que hoje o Gau tenha várias empresas com ele também, quando ele começou, ele não começou pela grana. Ele começou sem nada. Imagina, pô. Aorra. Imagina. Aorra. Ai, vocês são fodas. Ele pegou um cenário que era desse tamanho e colocou desse tamanho aqui o tamanho da cabeça dele. Hoje, tudo que ele tira de vantagem disso é mais do que merecido. Se números não definem o sucesso de uma transmissão... Caralho, 70 mil cabeças. ...por que aí a banda de K-pop está usando... Ah... ...bote de viewers. Fica aí o questionamento. E digo mais, eu não citarei nomes, porém, da Line Up e da BT... Caralho. Quem eu acho que é que está usando bote? FNX não é. Nicolau. Peacemaker? Hum... Esse nome... Niv-Stefa? Acho que também não. Bida? Não faria isso. Carolzinha? Não confio. Bizinha? É, mulher. BTT? Hum... Lucas? Não sei. Kang? Stormzin? Acho que é esse cara aqui. Disturbide? Ah... Nasinha? Fer? TS... Eu conheço mais de um nome que está usando... FALA! ...no YouTube. Uais? Que isso? Aracajé? AMD? Beatriz? Nossa... Dan... Dan... Ed Hunter... Juca? Marcado! Nesse! Porra, só o nome de peso, hein? Não sei o que é, ninguém. Então sim, tem o parceiro BTS, que no YouTube e na Twitch também usa bot. E pra finalizar esse vídeo, eu aconselho de verdade que cada um aí pesquise o que que a BTS fez com o cenário de Dota aqui no Brasil. Joguei no ar. Pesquisem, descobram. Se alguém aí nos comentários que sabe do que eu tô falando quiser facilitar a vida de quem tá vendo esse vídeo, eu vou ficar muito agradecido, então pode comentar à vontade. E é isso, manos. Essa é a minha opinião. Vocês não precisam concordar comigo. Inclusive, a minha opinião aí, fulano, usa bot. Caralho, opinião braba. Porra.